A visão aqui, dá um oi pro Vlog TV! Ai, cheiro maravilhoso! Mas também você não acha que é um negócio gigantesco? Mas é o famoso Rockefeller Center! Fala minha gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal! Continuamos na nossa viagem aqui em Nova York, passeando. Gente, finzinho de tarde agora, tá quase anoitecendo, né? E a gente tá indo ver a decoração de Natal do Rockefeller Center, né? Aquela árvore gigantesca, né? E conhecer aquela área de lá. A gente andou tanto ontem à noite, tava contando pra vocês, né? Que é super difícil de vlogar nesse período da noite, porque realmente é muita gente andando, ó. Então hoje a gente não vai passar pela Times Square, pra aquela mubuca toda. Vamos procurar fazer uma coisa mais tranquila e levar vocês com a gente. Ver a agitação da cidade, ó. Tranquila, né? É mais tranquila que a Times Square, não é não? Parece não. É assim, gente. É o tempo todo. Hoje é segunda-feira. Nenhum lugar tranquilo. É. Tranquila não. É de maior. É, o horário que a gente sai cedinho, né? Os vlogs que eu mostrei pra vocês saindo do hotel bem cedo, vale a pena. Tipo, saindo de madrugada. Então a gente optou, a gente já entendeu, né? Que a gente consegue não só vlogar melhor, mas curtir melhor saindo de madrugada. No madrugada que eu digo, gente, é seis da manhã, tá? A gente optou por, tipo, se cansar durante o dia inteiro e dormir cedo. Ontem, sete da noite, a gente já tava no hotel, já tava na cama. E aí, acordamos às seis da manhã. Aqui é uma árvore, né? É por aqui. É do botão, né? É, é por aqui. Ah, é. Já tá vendo? Ah, olha aí. E aí, tá tendo também uma feirinha de Natal. Acho que é o vlog ideal pra gente colocar no vlog, mas, né? Vocês acompanharem a grande árvore do... Não é essa não, amor. Essa tá pequena. Não, não é essa não. Não, é bem maior. Não é. Olha, aqui vai manter alguma coisa. Alguma gravação de programa. Olha só. Eles vão aqui dar um oi pro vlog TV. Fox Square. Não é não, amor. A árvore é iluminada. Essa é fake, né, amor? Não é essa não. Então, tá aqui não, é? Ah, não é mais na frente. É mais na frente. Aqui não é o Rockefeller Center. Não é. Não é, não é. Não, não é. Não é. É. Não é. Não é. É. Não é. Tem. Há. Não é, não. gente que pena a árvore está aí dentro dessa estrutura cheia de escada porque eu acho que é onde eles decoram que pena não vou conseguir mostrar pra vocês mas está rolando o que aqui o que normalmente rola é aquela pista de patinação ó músicas de natal tocando gente eu não sei se vocês estão vendo essa situação em vídeo eu tenho uma sensação também de que a primeira vez que eu vim aqui só que parecia enorme gigantesco nos filmes também você não acha que é um negócio gigantesco que que você acha não é não é gigantesco de jeito nenhum mas é o famoso rock fellers center é exatamente aqui só que assim o fato de estar ainda arrumando a árvore a gente não consegue ver né perfeitamente o quão bonito é aquilo ali e é pequeno eu imaginava que seria bem maior tem uma escultura dourada ali né tem umas lojas em cima bem amor e aqui o rolê é o seguinte tem muitas lojas pessoas vem ver que lindo aqui a frente da dior é a decoração de natal da dior com signos do zodíaco né ó mostra lá amor e aqui em cima tem muita loja muita loja de luxo e o rolê de natal é o seguinte tá vendo naquelas cabaninhas ali ali a gente pode alugar aquele espaço pra ficar sentado ali dentro tomando um cafezinho no quentinho chocolate quente um cookie vamos lá dar uma olhadinha ver o que tem de legal vambora ai tá super cheio gente o blog não fica tão legal mas enfim pelo menos vocês estão passeando junto com a gente né vamos lá o que é a gente sabe as pessoas entendem né a não tá ainda olha que linda as bolsas que as kardashians usam olha essa de pipoca que coisa linda né você usaria comenta aqui nos comentários se eu usaria uma bolsa dessa aqui nessa área a gente tem a radio city tem os estúdios da nbc muita coisa acontece nessa região aqui muitos estúdios de televisão americana e aí e aí e aí e aí cheiro maravilhoso e aí deixa eu pegar uma cestinha desse aqui e quando que me up you guys fight that night hi hi oh sorry yeah we're just taking a look around okay no word can you checking around you have over here for $2.95 last year to $2.95 and yeah thank you Tchau. Ah, isso é de botar no palo. É aromaterapia. Chegamos agora no Brian Park. É um parque enorme que tem do lado do nosso hotel. Que tá rolando uma feirinha de Natal. Tá bem mais legal do que a de lá do Rockefeller Center. Aliás, por aqui a gente consegue ver ali, ó. O Empire State de novo, um pouquinho iluminado. E, gente, é feirinha de Natal. Que nem as lá da Europa, né? Barraquinha com artesanato, comida. E o ano passado, 2022. O que que tem? Passado, 20.022, a gente tem em novembro também. Numa feirinha de Natal em Copenhague. Em Copenhague, foi mesmo. É verdade, amor. É, parece que coincidiu a gente viajando na mesma época do ano, né? Logo depois das férias de outono que tem na Holanda. Coincidiu mesmo. Que vira em rotina, amém? Tem vários tipos de artesanato. Vamos entrar aqui pra gente ver. Ó, amor, tem um café ali, ó. Vamos lá ir lá depois. Olha, ornamentos de Natal. Ornamentos de Natal. Ornamentos. É isso a palavra favorita? Ok. Oh, meu Deus. Qualquer coisa que você quiser. Eu sou mais ou menos, eu estou tentando fazer sentido. Tem preço, não? Muito bem. Super pesado. Achei pesado. Amor, encontre um videomaker aqui. Nessas profissões aí. Não tem, ó. E tem professora, tem bombeiro. O microfone também, né? Cadê? Onde é que tá? Aqui. Do karaoke. So cool. Gente, quando a gente estava lá no Summit, lá de cima, a gente consegue ver a cidade, né? Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês a imagem. Eu não sei se eu tenho, mas a gente consegue ver lá de cima a pista de patinação. É essa aqui, ó. Ah, é. Mas ela... Olha, lugarzinho pra sentar quentinho ali, aquecido, ó. Legal. Oh, sorry. Olha, estrofoófos daí, ó. Olha, petisco brazuca. Olha, gente, tem uma barraquinha brasileira. Olha como você lê. E aí, tem uma linha para isso, ó. Gente, o parque tá super rezelinho, assim, tá lotado. Mas a gente não encontrou nenhum lugar pra sentar. E quando sentamos, começamos a sentir muito frio. E aí, a gente ia pedir um chocolate quente, mas tipo, tava muito frio, muito frio. Aí, eu decidi... Quer dizer, eu sugeri pra Dani, na verdade. Vamos no Hell's Kitchen, que é um bairro que tem muitos restaurantes aqui. E a gente não foi. Tava no nosso planejamento ir, mas a gente andou, andou, andou. E ficou, ai, vamos pra onde? Vamos pro Hell's Kitchen, né? A gente olhou. É um quilômetro e meio. A gente decidiu pegar um Uber, porque a gente já andou tanto hoje. E aí, a gente pediu o Uber e tamo esperando aqui. Espero que a gente esteja na localização certa, né? Mas... Enfim, a gente tá indo sentar em algum lugar. Ah, é Toyota? Não sei, amor. Já chegou? É, eu acho que é. Toyota, a pequena... Ai... É, tá piscando, né? Vamos ver. Olha lá, abriu. Vamos ver se é. Toyota, algo, hein? É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí. Oi. Bom, Deus, sai da mão. É. Oi. É, Dani. É... Pula... Ok. Vamos encontrar, gente. O Uber chegou rapidinho. Só que a gente não tava conseguindo ver a placa, né? Nossa, tá... Tá rolando muita coisa aqui, sabe? Música, gente. É tanta coisa. Ai, é gostoso caminhar, mas cansa, viu? Gente, a gente passou o dia inteiro literalmente andando hoje. Dani está numa minivan. Dani, quando eu era ao pé, eu dirigi um carro exatamente igual a esse. Um modelo talvez mais antigo, né? Obviamente, mas assim, as crianças sentadas assim, separadas, olha. É muito espaçoso. O que eu dirigi, eu tinha até uma mesinha aqui, olha. Uma mesinha pras crianças botarem lanche. Ai. E tudo, ó. Cá estamos mais. Porque tá quietinho, amor. Não. Não. Gente, é assim. A gente olha no Maps, né? Aí, nas dicas também que a gente olhou pelo YouTube e tal. E aí, a gente vê assim, ah, quatro blocos. Cinco blocos. Só que um bloco, gente, é tão grande que a andada é realmente cruel. Realmente muito. Anda muito. É muito bom. É um novo dia, hey. Wake up every morning and say It's a brand new day, hey. Take a good day, make it great, okay. Cause if you got some lemons, make some lemonade. Yeah, taste those clouds away. It's a brand new day, hey. It's a brand new day, it's a brand new day Okay, okay My whole life got them hand-me-downs But what that meant was I had my family round And sometimes I can't help but frown Then I'll remember what I meant for it So simple I just say Gotta just celebrate This gon' be a-okay Life's too short to waste away One step at a time's all it takes, okay It's a brand new day, hey Wake up every morning and say It's a brand new day, hey Take a good-